olha aí mais um dia com a floresta canto da esperança período de seca é um período onde as plantas vai sofrer um pouco mais né lutar para ter uma resiliência maior aqui já está amadurecendo ali também é onde as eu vou ter que fazer um preparar aqui poder ser margaridão ali vou ter que podar esse vou poder aquela mamona ali ela abrir mais embaixo podamos uma mão fazer umas podas nessa as leucenas deixando subir vou destopar elas vou porque senão não rebrota né e e andou aqui tá tá preenchendo oi 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 pelo pelo registro onde sai mas eu está fechado ela vazou fora, desceu ele tá fechado tá aberto? hum não, mas eu falo que desce aí, né? é, esse aí mesmo, ele tava fechado agora tá aberto oh, meu Deus aqui deixa eu ver se aqui tá carregado, ó cheio tá pra colher também uma mãozinha só se ela desce, né? se ela volta produzir mais aqui os moldes aí ali, ó aqui tô molhando nesse, tava molhando isso pra provar mas já tem uns oito dias que eu não venho ó, verdinho mole verdinho e eles já estão começando pra lançar uns brotos novos, que é isso aqui marcaridão na seca as coisas sente muito olha mas pelo menos o solo já tá bem mais coberto, ó aqui da última poda do do eucaripto ali, olha aí já tá montando a linha do canteiro aí o rebroto do já o olha o canteiro de folha da pata de vaca olha aqui aqui tem uma banana aqui não apareceu nada ainda ainda não apareceu nada ainda não sobra fora a outra tá ali que também não saiu pra fora é esse mesmo aqui é onde eu cobri o solo mas o verdinho também não saiu pra fora eu não vi onde ele plantou pra que lado quando é sair também saiu violento é esse mesmo uns 40 dias por aí tem uns quando tá mais um sai com 20 20 e poucos dias tem experiência capinha sul tá gemendo ali ó tô jogando água nos macardões tão até inflorando é recuperando um pouco aqui tá perfumado aqui olha que bonito o pé de urucum lá carregado olha aqui o mamão também carregado tá uma carga pequena mas é a primeira né olha aqui crescendo olha aqui já começou esse aqui é dos que fica vermelho tem uns que fica verdinho olha aqui isso aqui já vai me dar mais semente pra fazer novos plantios né e como ainda tem uma certa inexperiência esse aqui foi com mais poder e é o que mais tem agora eu aprendi que os próximos tem que ser podados de novo pra quanto mais soltar broto mais produção agora olha aqui que beleza olha o tanto como é que tá usando eu já levei uns pra casa tá carregado tem que fazer a colheita do andu e podar ele bom demais ó ali tem umas folhas de banana pra tirar zelgalipto aqui vou ver talvez a gente já só abassaia dele é isso mesmo achei que seria rápido minha vinda aqui hoje com poder a goiaba limpei tudo e abri um pouco de luminosidade pra ela renovar tem que tirar um bocado das folhas pra ela rebrotar aqui também tem um zandu pra colher colher eles consegui desenvolver um jeito pra ter sua mão sensibilizada a colher continua aqui ó grandão produziu só mais um tá bom as amoras tudo subindo eu vou olhar ali como é que tá as amoras onde podou pra ver se soltou os brotinhos brotinho aqui da última vez que eu vim eu fiz umas podas subi as copas do subi a saia dos eucalipto eu não filmei tinha abrido aqui ó como eu abri aqui colhi usando os que eu fui colher não fui abrindo o margaridão começa a vir as mananeiras soltando folhas continua folhas flores abriu um pouco o margaridão na mão macho folhas aqui como é que tá usando como são novos alguns tão bons outros não bastante esse ano vou preencher essa linha lá embaixo com a du aí aqui subir a sainha dele ó aqui ó esses aqui tão bons quando vai amarelando assim tá caro fudo e tá bom colhi uma semente de leucena olha como é que tava carregado usando subiu a sainha ficou inteiro aqui ó bastante andu isso aqui na minha cidade você compra 300 gramas por 17 a 20 reais é faz farofa tipo um tropeiro né é bom demais mas eu no momento eu soltei um pra pra uso aí subir a saia subiu a saia vai vai esse bicho aguenta uma escada aí pra fazer destopa aqui a moringa no caju no caju no caju aí aí o com quase todo é desse aqui esse caixa aqui não não foi pra frente ó mas as bananas tá começando a encher deixa ver o que der lucro quando a próxima chuva vier isso aqui vai ficar bom demais a última vez que eu vi não gravei nada não isso aqui isso aqui já tem que cortar aquele coração ali voltar aqui trazer o facão pra cortar o abacate esse aqui tem que subir a copa desse ou já sai desse mananeiro soltando uns novos perfeitos esse maga garodão recupera aqui não tem não tem tem as mangueiras aqui mas não vem água pra não tá vindo água mais pra irrigar aí as coisas começam a sentir né tá vivendo só pelas plantas mesmo pelo que elas absorvem a noite é isso a gente tem que obedecer os ciclos tá bonito tá bom e diminuiu um pouco subi essa saia dele também também na sombra né e agora abri um pouco mas como eu sei que o caceco aqui é brava não vou abrir muito não a seca aqui é bruta olha continuou soltando folha mesmo sem umidade olha olha que beleza essas aqui aqui já tá sentindo sentindo e sentindo muito olha sentindo muito olha ali também abrindo esse margaridão certo é podar ela aqui no meio pra tirar essa copa que já secou tá vindo o zebroto embaixo sempre tem muita coisa pra ser feita tá vendo uma mudança aqui mas se tiver vindo abaixo do cavalo é esse aqui é o encher tá vindo debaixo debaixo não adianta tá aqui olha como ele tá esse aqui é o limão que deve ser feito é o limão rosa tô cheirando limão galego encher tá no limão ai que beleza a acássia a acássia a acássia tá bonita olha ai que beleza já sente os dramas da da seca frio e seca a acássia tá tá bem esse aqui também tá bem olha aqui ó essa acássia gente a gente filmava ela aqui ela é o primeiro ano dela ela tem um ano e pouco só tá linda viu o cheiro o cheiro é bom demais cheiro de limão rosa eu senti o gosto do suco do limão tá bom demais aqui ó olha o café porque porque a água vem aqui ó aqui a gente vai tentar emendar aqui hoje porque a água vem por isso que o capim já tá tudo desse jeito aí porque a água desce aí ó a gente vai tentar consertar essa irrigação aí aqui 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 eu tava olhando é é o primeiro mas já tem uns perfil ali tava lembrando desse aqui ó quando não vai pra frente esse esse aqui esse aqui é o primeiro pé que plantou então é os perfilhos que vão produzir os cachos melhor aqui vamos primeiro que nós vamos fazer é consertar aquela mangueira de irrigação que tá rasgada ali cortou na motosserra olha ali subiu a copa não na roçadeira né o ipi olha aqui ó essa essa é o cenário pro futuro né que é ó uma alta cobertura qualquer umidade que chegue aqui é já protege ó ela tá um pouco mais verdinha não tem rebroto também molha pouco mas ela tá coberta aqui ó hum que bom ó bem coberta ó e tem mais andu aqui abre aqui as margaridão pode dar mais alto esse aqui é os eucalipos que a gente fez os de stop ó pra você ver o tanto de rebroto lá ele vai fazer uma outra copa ó os rebroto abaixo porque ficou pouco de cima ele soltou uns rebroto embaixo ó ele vai fazer uma copa começando de baixo o ideal é não é não sair esse rebroto aqui embaixo o negócio é formar a copa só acima da poda tem que ter deixado mais galhas pelo não fazer esse rebroto embaixo é igual aqui ó aqui também tem um pouquinho embaixo quer ver nesse nesse não ó ele tá saindo você pôs tudo na copinha lá ó tá vendo aquele ali que segurou a escada deixa eu ver como ele tá vindo a rebrota dele olha aí ó a rebrota dele tá vindo embaixo porque em cima ficou pouco ficou bem pouco em cima então vou deixar pra fazer uma copa de baixo até lá em cima e aí sobe ela o outro lá de cima já aceitou o de stop tá vendo tá em bastante foda formando lá em cima o ideal é nunca fazer broto aqui embaixo no tronco no fuste dele mas é assim mesmo era primeiro de stop os meninos estavam fazendo o que a gente tá fazendo é tudo muito novo ainda e aí é isso aqui eu faço o vídeo pra um lado e meito faço pro outro aí aí ó meito faz o vídeo pra um lado e eu pro outro aqui ó ok ó meito é aqui que a gente tem que tampar botar uma emenda porque a água desce pra cá e a gente consegue controlar pra molhar ali porque ele não tá irrigando nada é eu não cortar e pegar um pedacinho aqui ó os andu que tá plantando já tá saindo aqui olha lá o milho lá em cima é aquilo lá tá vindo aí tá vindo aqui molhar aqui ó igual aqui eu tô molhando aqui não apareceu mais andu botar mais uns caroços aqui é e aqui também um guarapuruvo lá eu tava molhando ele ele tá engrossando você vê ela estabilizou o crescimento né e tá engrossando as bananas não apontou ainda não olha ó aqui também a banana não apontou ainda não mas a mandioca já começou vinha as bananas não saiu ainda não mas a mandioca já o barcaridão já tá essa linha aqui esse aqui também não não pingou ainda esse aqui também só os andu e o margaridão as mandioca a banana ainda não apontou em nenhum ainda olha a mandioca o bruxo da última vez veio tá vindo é isso aqui como é que tá agora vamos fazer um café ali né tá cedo ainda beleza tchau obrigado inscreve no canal deixa o like até o próximo vídeo tchau